Saiba detalhes da entrevista de Jean Yaman à revista italiana, a fonte dessa matéria eu vou deixar na descrição desse vídeo. Nessa matéria, Jean falou sobre o seu sucesso e também sobre a relação com as mulheres em sua vida. Tá curioso para saber todos os detalhes? Então fica ligadinho nesse vídeo. Antes disso, eu vou pedir para você, é rapidão, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes e se você chegou pela primeira vez aqui no canal, faça sua inscrição e ative o sininho para não perder nada. Bora então saber de todos os detalhes. Em Veneza, o Divo Turco recebeu o prêmio de melhor filme da Itália como um talento emergente e personalidade da TV do ano. Recebeu com uma dedicação muito particular, que na época eu trouxe aqui para você. Mas vamos voltar à entrevista. Foi perguntado a Jean durante a conversa sobre alguns pontos interessantes da vida e da carreira. E falaram também sobre uma amizade, uma ligação com o produtor Faruk Turgutti, que já vem de longa data. E perguntaram, vocês continuarão a trabalhar na Turquia ou você está pensando em se concentrar apenas em projetos italianos e internacionais? E quais você acha que são as principais diferenças entre as séries turcas e italianas? Jean responde assim. Por enquanto, tenho muitos compromissos que me ligam a Luke's Video. Mas espero poder continuar trabalhando com Turgutti o mais rápido possível. Eu gravei séries na Turquia até agora e fiz as duas últimas com ele. Então, obviamente, eu realmente quero trabalhar junto novamente com ele. A diferença substancial entre as séries de TV turca e italiana é que na Turquia são filmadas episódios muito longos, que duram até duas horas e meia. Enquanto na Itália existem episódios de 50 minutos. E, portanto, há mais tempo para se dedicar com atenção às cenas individuais, especialmente as mais complicadas. Outra pergunta. Você tem um ótimo relacionamento com seus fãs. Por isso, mostra muita atenção e paciência, inclusive nas redes sociais. O que eles transmitem para você? Jean, tenho com eles uma relação especial, quase mágica. Nunca me fizeram sentir só. E me transmitem um carinho e uma energia incrível. Dediquei o prêmio de melhor filme de filmagens da Itália a todas as mulheres. Em primeiro lugar, a minha mãe. Depois foi perguntado. Se você pudesse mudar algo em você, o que seria? E também perguntaram. Qual é seu maior mérito? E Jean respondeu. Eu gostaria de acordar cedo e poder curtir o nascer do sol. Em suma, ser menos dorminhoco. Segue então as perguntas. Qual função lhe deu mais satisfação e por quê? Jean responde. Gosto de cada papel que desempenhei, porque cada vez me permitiu confrontar uma parte interior de mim. Como ator, aspiro ser capaz de me transformar e, com sorte, tornar-me irreconhecível. Por exemplo, se você comparar os personagens Ferit, que eu fiz em 2017 em Dolonai, com o personagem que fiz em Pássaro Madrugador em 2018, você notará a grande transformação até física que realizei em um ano. Sobre seu novo trabalho é lhe perguntado. Seu próximo grande projeto internacional será o de Sandokan, um papel completamente diferente daqueles em que vimos você até agora. Jean responde. Até agora, todas as séries de TV que fui protagonista tornaram-se internacionais, porque já vendeu em mais de 60 países ao redor do mundo. Sandokan será o primeiro em que irei atuar em inglês. Uma função muito física para a qual venho treinando há meses. Agradeço muito a Lux Video por ter me escolhido para essa grande aventura. Depois foi perguntado. Você acaba de começar a filmar Viola Komi Mari. Qual é o seu papel? Pode nos contar um pouco sobre esse projeto? Jean responde. A série é baseada em um romance intitulado Conheça o Verão. Eu não posso dizer muito por enquanto, exceto que será dirigido por Francesco Vigário, que já conheci nos sete. De Deus nos ajude. Em Viola Komi Mari farei um papel de um policial misterioso. Filmaremos em Roma, Palermo. Esta última cidade eu mal posso esperar para visitar pela primeira vez. Diz Jean, muito empolgado. Em Viola Komi Mari, você vai dividir os sete com Francesca Quilemini, que você já conheceu. Como foi trabalhar com ela? Jean responde. Que na ficção, Deus nos ajude, foi uma pequena experiência da qual ele se lembra com muito prazer. Francesca, me parece muito boa, profissional. É uma pessoa decente. Tenho certeza que faremos um ótimo trabalho no sete. A próxima pergunta foi relacionada a essa experiência. Mesmo que por enquanto, apenas em um episódio, você desempenhou um papel de uma tentação. Quais são as tentações da vida as quais você não consegue resistir? Jean responde. Chocolate amargo, morango e café. E com base nessas notas, criei o meu perfume. Jean e Aman Mania. E espero que seja uma mistura irresistível para todos. Sua atuação é muito física. Você usa muito seu corpo para enfatizar emoções e sentimentos. Que relação você tem com seu corpo e como você se mantém em forma? Jean responde. Treino de acordo com o papel que tenho que desempenhar. Isso também faz parte do trabalho como ator. Concentro-me muito no caráter físico de cada personagem, procurando ir ao encontro das necessidades do script e do diretor. Última pergunta. O que você achou de trabalhar com o Faisan Ospetek no seu último comercial? Você gostaria de colaborar com ele em algum projeto de filme? Jean responde. Filmamos esse comercial juntos. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Também porque foi a primeira vez que filmei na Itália em italiano. Foi um ótimo começo para a minha carreira. Antes de vir morar aqui definitivamente. Ele é um dos maiores diretores do mundo, na minha opinião. E, portanto, qualquer um adoraria trabalhar com ele. Espero ter outras oportunidades. Fala o ator turco, que já é sucesso em toda a Itália. Tá isso, pessoal. Trazendo para vocês os principais pontos dessa grande entrevista. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!